Fala pessoal, tudo bem? Bom, vou gravar o que seria aula de quinta-feira eu já vou gravar hoje já porque amanhã eu não vou poder dar aula porque eu vou assistir Dead Paul e Wolverine e acompanhando os ingressos eu vou na sessão das 10 horas e não vai dar pra eu dar aula amanhã é, vamos lá bom, eu escolhi aquela melodia eu acho que eu escolhi, eu nem conferi então era uma das coisas que eu devia ter conferido antes, né, então o erro foi meu na escolha da melodia mas aí fica também o erro foi acerto o erro virou acerto que a gente pode aprender com isso também tá, primeira coisa, quando eu ouvi o arranjo do ingressos, né eu notei que tinha alguma coisa estranha pra ele alguma coisa errada não está nessa coisa certa né, a primeira coisa que eu ouvi, vamos ouvir aqui a melodia dele o erro foi acerto que eu ouvi, vamos lá o erro foi acerto que eu ouvi, vamos lá 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 tá, ok a primeira coisa que me achou estranho eu pensei, mano, tá chocando tá, eu não estou falando de música tonal não é a música de poliacordes né, ou seja um acorde você sobressaindo um acorde em cima do outro aí, né mais de um acorde aí na mesma na mesma na mesma estrutura outra coisa que eu achei estranho é, que a melodia está num tom e a harmonia está em outro né é a melodia pra mim nitidamente nossa, a melodia está em menor tá, tá ela está menor ela não está maior né se estivesse dentro do campo harmônico ainda de fá fá maior se fosse um ré menor beleza mas não está está estranho está, está chocando está chocando as notas não estão batendo então, se a gente for lá e pegar a partitura pegar a partitura ele colocou aqui a armadura de clave em fá maior, né então aqui ele colocou primeiro grau segundo grau não é só o si só o si ré quinto grau e primeiro beleza ele colocou aqui o famoso 1, 2, 5, 1 quanto a isso não tem problema algum né teoricamente está certo mas a melodia está em outro tom desconsidere a orquestração porque esse exercício não era pra orquestrar era pra gente harmonizar a melodia nós já temos alguns problemas aqui primeiro sinais de alteração da armadura de clave tá mesmo ele fazendo o transporte aqui o transporte aqui o original o original ele está em si bemol e o lá bemol é a nota alterada a nota alterada então o que que eu vou qual a primeira coisa que eu fui fazer pra entender o que está acontecendo vamos pra escala tá se a gente for aqui pra escala a escala de si bemol a escala de si bemol que é o tom original da música o tema nós temos aqui uma tonalidade de uma escala maior então eu coloquei a nota de alteração que no caso seria o lá bemol no original e vamos ver como é que soa essa escala agora já mudou já mudou já é uma outra escala tem uma uma sétima menor aí uma escala mixolídia por causa da sétima menor já foi pra outro nível já foi pra modal então tava soando modal soando modal ou seja se tá soando modal tá soando modal ou tá no modo menor natural ou tá no modo menor harmônico ou melódico ou no modo menor sei lá baqueano então ou tá em algum grau grego né então eu fiz aqui um pequeno baixo aqui utilizando-se apenas do primeiro do primeiro grau do quinto e do primeiro grau como já começa na quinta nota da escala fa é a quinta nota da escala eu já comecei aqui no quinto grau essa nota aqui ela foi pra primeira nota da escala e eu coloquei o primeiro grau e assim a repetição e aqui eu coloquei o do que é dois certo eu poderia usar também o quatro aqui tranquilamente por causa do a nota do si do re mi não tinha que ser dois mesmo porque é o do aqui o la bemol tá aqui no tempo fraco com uma nota de passagem tá em tempo tá em cabeça de nota né poderia ser um acorde né mas na verdade poderia ser eu tô falando besteira né aqui é cinco não peraí se do ré mi não primeiro é o quarto grau o do é o do é sete né não oh jesus uma besteira o do é dois do é dois então aqui é o dois e aqui eu coloquei esse mi natural que mi natural em relação a escala de si bemol seria o quatro aqui sim seria o quatro um quatro só que ele deveria ser mi bemol aqui né é um quatro agora sim se do ré mi bemol quatro o do não faz parte não faz parte do do acorde né do acorde esse mi natural aqui o mi natural ele funcionaria como uma nota dentro do campo para o muito menor o do e encerrei aqui no fá no quinto grau isso qual é o acorde relativo menor que é acorde relativo menor seria sol menor que é o menor relativo seria o sol menor relativo de si bemol né o relativo menor de si bemol é sol menor ou será que tem outro tom qual é qual é a escala que eu utilizo que eu utilizo lá bemol que tem lá bemol a solução talvez ela seja mais simples do que parece é se eu colocar esse acorde aqui em vez de ser si bemol maior se eu pensar no campo harmônico no campo harmônico de si bemol maior ou sol menor eu pensar em uma escala que tenha o lá bemol o si bemol e o mi bemol qual é a escala que eu tenho si bemol lá bemol que escala que eu tenho então se eu for pegar a original olha aqui pegar a original se eu pegar o si bemol se eu pegar a escala que eu tenho si bemol b bemol lá bemol é a escala do próprio mi bemol não é é uma opção qual é a relativa menor de mi bemol a relativa menor de mi bemol é o dó certo só que aqui ele está terminando em fá ele está terminando em fá esse fá esse fá na verdade essa armadura de clave não está dizendo realmente qual é o tom da música olha só que coisa louca que está isso eu acho eu acho que esse aqui é um fá menor eu acho que tem um fá menor por que que eu falo por que que eu acho que tem um fá menor por causa desse desse mi natural que eu coloquei aqui que eu coloquei com vidro pô isso aqui tem uma escala menor harmônica encaixa aqui por que por que que é menor por causa do lá bemol qual que é a relativa menor de lá bemol então qual é a armadura de lá bemol si mi lá ré bemol nós em nenhum momento aqui em nenhum momento ele passa pelo ré bemol mas ele tem o lá bemol que é a terça menor do acorde tem o fá e tem o dó certo ele tem o fá ele tem o dó ele tem o lá bemol e na armadura tem o cime ele não toca em nenhum momento o ré bemol será que se eu colocar um ré bemol aqui será que encaixa vamos ver aqui posso fazer aqui uma escala o dí Então a primeira coisa, não deu certo porque está em outro tom, não está nem no tom da armadura de clave. Para mim está a escala de Fm harmônica. Então os acordes seriam totalmente diferentes, a gente não está estudando ainda modo menor. Então esse é o problema, por isso que é importante, quando você for fazer a harmonização, se tem uma nota diferente da armadura, nesse caso tem alguma coisa estranha, como a gente está usando ainda progressões bem simples ainda, dentro do campo harmônico maior, se tiver uma nota que não faz parte da armadura, por não dar, não vai encaixar o exercício, ele não vai encaixar, ok? Não vai encaixar. Então essa é a primeira questão aí, a primeira questão do por que não daria certo. Então para mim, se fosse harmonizar, eu pensaria aí na escala menor, escala menor harmônica, o tempo do campo harmônico menor de Fm, e essa armadura de clave aqui é só de... Ele está colocando implicitamente aqui a armadura de clave de Fm, que é a mesma coisa que de Lá bemol maior, é a relativa de Lá bemol maior, tá? Lembrando que baixar a relativa, ou uma sessão maior acima, então se é Lá bemol, Lá, Cido, Ré, Mi, Fá, ou uma terça menor abaixo, Lá, Sol, Fá, tá bom? Tanto que se eu mudar a armadura aqui, e colocar aqui, por exemplo, os quatro sostenidos, não vai alterar nada a analogia, olha lá. Ok? Pode ser natural? Pode ser natural também. Em vez de... Em vez de... Em vez de... Lógica aqui, eu posso colocar... Tudo menor natural. Não tem o mesmo efeito, né? É... Aqui eu posso mudar também, ó. Ó. Viu? Há uma pequena dissonância aqui, né, entre esse Dó, mas se você pensar que é a sétima... É a sétima, né, entre Ré, Fá, Lá, Dó. É a sétima aqui na ponta... É... Sexto lugar da escala... É... Fica uma melódica... É... Ainda pegando pro movimento contrário ainda, né? Ainda fica... Que o efeito fica interessante, tá bom? Então... Aqui tá dentro do campo harmônico, nós vemos aí a escala... Como é que ficaria a escala natural... Como ficaria a escala menor harmônica... Então... Ficaria a escala menor melódica. Por isso que a gente montar a escala, ela é... Ela é muito importante... Antes da gente executar, propriamente dito... É... O... O exercício, tá?